Defender a vida em todas as circunstâncias é um dever de todo católico. E quando surgem dúvidas relacionadas a temas como o aborto, a melhor forma de saná-las é ouvindo especialistas. O repórter Adilson Sabará e o cinegrafista Rivelino Correia conversaram hoje com o Frei Sérgio Henrique. Ele é obstetra, ginecologista e especialista em bioética e reprodução humana. A igreja defende a vida da fecundação à morte natural. E afirma que o aborto não é uma questão religiosa, mas que precisa ser combatido para não se perder a vida gerada. São duas coisas diferentes que caminham paralelamente, né? Mas a razão defende a vida. A fé dá um valor sobrenatural à vida. Segundo o especialista, o aborto legalizado em alguns países é parte de estratégia maior, baseada em modelos ideológicos e bioéticos em que a pessoa não é um valor absoluto. Se a gente olhar a história de alguns países que fizeram isso, começou sim com o aborto, mas depois tem passos graduais, chegando até mesmo à eutanásia. Hoje tem países na Europa que aprovaram a eutanásia infantil. Por defender a vida, a igreja é atacada por fundamentalistas. Ao ser contrária ao aborto, a igreja utiliza a ciência e a razão, e não a fé. Já os que a atacam usam questões religiosas na tentativa de impor seus ideais. Então, se eu coloco uma discussão simplesmente a nível de fé, eu já vou diminuir o potencial de uma discussão científica e filosófica a respeito do aborto. A atuação da igreja deve permanecer incisiva e clara ao defender a vida, a moral e a fé. Porque graças a Deus tem vários leigos que estão fazendo isso, médicos, etc. Então, essa é a parte da moral, a parte da fé. A igreja tem que continuar anunciando com força que a vida é um dom de Deus e que não pode ser manipulada.